Quando nós morávamos no número 11, eu tinha três aninhos. Eu estou com 88, faço ideia dos anos que é. O dono da fábrica só queria ganhar dinheiro. Quando começou a greve, a primeira providência do governo foi mandar à polícia. Como era muita gente aqui da vila, a gente ia à noite lá e treinava. A gente ganhava quase todo ano o campeonato. Uma dessas histórias foi um dos namoricos, né? E onde um dos beijos mais calientes que eu dei, que eu não consigo esquecer até hoje. Eu lembro da roupa que ele estava. É maravilhoso. Eu lembro da roupa que ele estava. Eu lembro da roupa que ele estava. Eu lembro da roupa que ele estava. Obrigado.